A história foi tocado, que é o símbolo da paz que nos lembra as muitas vitórias do nosso querido Ayrton Senna. A história foi tocado, que é o símbolo da paz. A história foi tocado, que é o símbolo da paz. A história foi tocado, que é o símbolo da paz. A história foi tocado, que é o símbolo da paz.